Soltaram o Pum no ônibus, a gêmea boa fica com pena da pessoa que deve estar passando mal. E a Má... Sim, ria não das meninas, ela quer estar rindo, porque ela já sabe. E a Má fica rindo, porque foi a que soltou o Pum. Eu peido mesmo, quando vou segurar, eu seguro. Ai, menino. Eu peido. Uma coisa que eu vou falar aqui. Uma coisa que eu vou falar aqui pra dar o cross no meu rosto. Porque eu peido mesmo, pô. Porque se eu não peidar, eu vou dar o nome no meu negócio aqui, no meu rosto. É isso que se chama? Não sei, acho que é isso. Deixa a Miralá contar a história, amor. É, eu quero o cross no meu rosto. Conta a história, Mi. Se não der o cross, eu vou ficar chateada. Eu gosto pra eu dar o Pum. Não vai dar não, obrigada. Ai, deu. Deus me livre. Volta comigo. Volta, por favor. A Luma, ela entra no metrô. Avião, tudo. Pela uma solta peido. Ela tá atendendo os fãs. Gente, a Miralá se solta peido. A Miralá fez que catinha. Ela tava lá desconfiadinha. Que solta peido pra tudo, minha gente. Mas tudo bom, pô. Tudo bom, não. Agora a quarta coisa. Eu posso só dizer uma coisa rapidinho, Vradi? Falou, mas a gente tava no avião, soltaram um peido com uma catinha triste. A gente segurando pra dar nome nas nossas trompas. E o povo vai soltar peido, a gente é? A gente vai soltar também. A gente pegou. Soltou o peido, aí o povo começou. Aí eu solto mesmo porque o povo tá soltando o peido, eu solto também. A gente vai segurar enquanto o povo tá soltando. A gente solta a competição, minha gente, deu. Aí o quarto babado, Vr. Alguém furou a fila do mercado, a gêmea boa releva. A gêmea boa releva, tipo, nada aconteceu. A gêmea má arranjou logo um barraco. Deixa eu responder pra vocês. Quem é? Que essa daqui, olha, essa daqui hoje, minha gente, no aeroporto. No aeroporto que eu falo assim, batendo palma mesmo, que eu não sou de barraco nenhum. É tudo mentira. Pegou só porque eu fiz assim na cabeça dela. Mentira. Mentira. Ela pegou o casaco, jogou o óculos, todo mundo ficou assim, ó. Você viu meus histórias do Instagram? Eu vi que eu e palomosa tava com o casaco no rosto e o óculos. É mentira. Aí eu faço o gesto, ó. Eu fiz o casaco e o óculos. Aí beleza. Mas tá bom, minha gente, que a gente tem falha. Ah, gente. Aí ela puxou o casaco da cabeça de palma, puxou o óculos com tudo, que palma girou, deu três. Ela pegou, deixa eu dizer, eu tava com óculos na cabeça. Ela pegou em mim, segurou meu cabelo e fez assim, ó. Deu dois chutes em mim e meteu a mão no meu óculos. Meu óculos caiu, se entruchou. Não lembro pra você não, a coroa caiu. Quando eu segurei meu óculos, que eu olhei assim no óculos novinho, que eu ganhei, que eu não tenho dinheiro pra comprar. Deixa eu dizer, que o óculos tava torto, eu subi o óleo. Eu peguei ela assim pelo cabelo, fiz assim. Não, como eu entendi já. Ai, minha gente, já falou demais. Ai, aqui, ó. Ai, como você é linda. Minha gente, a gente voltou e a gente sempre quis. Eu sempre quis segurar isso aqui. Porque eu me sinto importante segurando nisso aqui. Eu também, minha gente. Então, vamo lá com a gente. Minha gente, a gêmea é na criação e eu também. Fala muito rápido e às vezes é difícil de entender. Elas vão tentar, no último não-não delas, algumas frases desafiadoras. Como vocês podem ver, todo mundo pede a botar legenda nas nossas coisas. Às vezes eu falo muito rápido, mas sendo que assim, é meu jeito de falar. Tem pessoas que dizem não porque tu fala muito rápido, não porque tu fala muito devagar. Eu gosto de falar assim do meu jeitinho de ser, entendeu? Porque a gente vai voltar aqui pro negócio. Ai, aqui, tá algumas frases vinhas aqui, Vralde. Alô, Vralde, meu culpado. Ô, Vralde, fala com a gente aí pro povo. Fala assim, dale, gente. Dale, gente. Ai, ó. Tá de ontem. Para aí, Vralde. Tá de ontem. Perúdio. Tá de ontem, Vralde. Aqui a gente vai falar algumas coisinhas aqui, ó. No babadinho aqui, ó. Algumas trava-língua de babado pra vocês. Que começa com a Marielle, porque aqui a gente vai seguir a regra, né? Eu vou começar falando, né? Três pratos de trigo pra três trigos tristes. Ah, vou falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse medicamento é contra indicado em causa de espetra de dengue. Procure um médico ou farmacêutico. Lê a bula. Esse medicamento é contra indicado em causa de espetra de dengue. Procure um médico ou farmacêutico. Lê a bula. Se persistirem os sintomas... Eita. Se persistirem os sintomas... O médico deverá ser consultado. O médico deverá ser consultado. O médico deverá ser consultado. Alô, Recife. Lê esse aqui, Paloma. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o saco dentro, o sapo batendo papo e o papo saltando vento. Posso ler esse também, Brades? Olha o sapo dentro do saco, o saco com o saco dentro, o sapo batendo papo e o papo saltando vento. Olha o sapo dentro do saco, o saco batendo dentro, o sapo batendo... Mas é certo, vai. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o saco batendo papo e o papo saltando vento. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ela tem a língua muito solta, vai pra lá, amor. Tem como dar um frasão. Minha, a gente tem uma língua também pegada? A minha língua é bem pequenininha, eu só consigo botar até aqui, ó. Minha, tá fazendo trabalho, a língua tá falando normal. Vai, moleque, eu fiquei com medo de tu, viu? Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha. Casa, mata ou beija em clima de futebol. Em clima de... Oh, go! Em clima de... Oh, go! Oh, é, em clima de... Oh, go! Minha, gente, aí vai aparecer, né? Algum lugar daqui, a foto dos jogadores de futebol. E a gente vai decidir o que a gente fará com eles. É! Fica da mata ou beija. Da o que, moleque? Eles são jogadores da Copa de 2018. É. Da Copa de 2018, é que ela sabe de um mata. Aí a primeira é Sérgio Ramos, da Espanha. Mariela, a gente já sabe que mata porque ela é noiva, já falou por você. É. Tá em noiva, tu tá aí fora, então ela vai matar, né, mãe? Assim, bora conversar um pouco. Eu beijo pra alguma casa, já disse o mesmo. É, não tem, não tem... Tu habla espanhol? Tu habla espanhol. Yo habla espanhol, poquito. Ah, e o segundo é Lionel Messi, da Argentina. Conheço ele. Lionel, macho? Eu caso. Eu não sabia que o nome de mestre era Lionel, não. Eu caso. Eu já falei primeiro, você rebeijar, mas ele vai matar, pronto. Ô, pera atenção. Só eu que tenho que matar. Oi, vinha cá. Close a... Não dá na palma de close, não. Mas olha aqui, ó. Isso daqui você tem no dedo. Minha gente, eu não sabia que o nome de mestre era Lionel, não. Achei engraçado. Aí o próximo. Feliz... Aí eu caso. Eu caso. Eu caso. Eu falei primeiro, cara. Eu caso. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Calma, tem uma coisa que casasse com os três, mas de calhada aí. É, tu é só beijar, não. Que eu vou casar. Casasse com os três, Valoma, mas não tem 11 anos. Eu caso. Eu caso. Eu caso. Tu vai matar. Tu vai matar, Marielle. Tu fica aí, tu. Eu caso. Vai. É um beijo. Eu mato. Eu mato. E tu casa. Olha aí, ó. Eu mato e tu casa. Tu vai casar com ele. Eu caso porque eu sou noiva, você casa. Pode. Da sua, seu menino. Agora pode, vai. Ninguém sabe o que esse homem pode fazer, mulher. Eu caso. Eu caso. Eu caso primeiro. Bota de novo. E eu? Vai, um, dois, seis. Eu caso. Calma, vai, tá bom. Tu casa. Pronto. Tu casa da terra. É João da Erderson. Não. Eu beijo. E você mata. Porque você é noiva. Próximo. Caso. Caso. Calma. Tu vai casar com ele sem querer, né, mulher? Eu te amo, amor. Eu te amo, amor. Menina, que sorte. Pera, menina. Eu vou beijar ele e eu posso te beijar com outra jeito. Tu nem disse que tu vai matar ele, mulher. Tu vai matar ele, mulher. Tu fica quietinha na tua. Olha, no casamento a gente beija a hora que a gente quer. Então você é meu. Eu tô feliz. Tá bom. Já morguei, já. Próximo. Eu beijo. 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 Próximo. Próximo. Peraí. Ele tem a cabeça da minha diametra. Doinho. Minha gente. Ele tem a cabeça de...